A CIDADE NO BRASIL A Lucas e Quarto Precisa de um quarto? Sim, eu cheguei na cidade e preciso de um lugar pra ficar Acho que nosso hóspede será um atrativo especial em nossa casa Vai adorar o Bob, é um homem tão gentil Prazer, eu sou o Bob Oi, a Joyce fala muito de você É sério? Bob, como sou tonta, eu não consigo pegar a toalha Você conhece a Joyce? Ela nunca mais foi a mesma depois do bebê O que aconteceu? Conheceu minha vizinha, sobre o que falaram? Você não vai mais destruir minha vida O que tá fazendo aqui? Deixa com a gente A gente? Você se aproveitou dela Você precisa de ajuda Fica louca Tenho que saber o que acontece na minha casa